A CIDADE NO BRASIL O dia todo As rodas do ônibus param na fazenda Param na fazenda, param na fazenda As rodas do ônibus param na fazenda Todos os dias Os animais da fazenda Entram no ônibus Entram no ônibus Entram no ônibus Os animais da fazenda Entram no ônibus O Puro As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia todo A vaca do ônibus A vaca no ônibus faz mu-mu Faz mu-mu Faz mu-mu A vaca no ônibus faz mu-mu E vai embora As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia todo O porco no ônibus O porco no ônibus Faz oink oink Faz oink oink Faz oink oink O porco no ônibus Faz oink oink E vai embora As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia todo O cavalo no ônibus Faz nem-nei Faz nem-nei Faz nem-nei O cavalo no ônibus Faz nem-nei E vai embora As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia inteiro O pato no ônibus Faz oink 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 As rodas do ônibus giram, giram o dia todo O cachorro no ônibus faz au-au Faz au-au, faz au-au O cachorro no ônibus faz au-au E vai embora As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo O gato no ônibus faz au-au, au-au Faz au-au, au-au Faz au-au, au O gato no ônibus faz au-au, au E vai embora As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram o dia todo A ovelha no ônibus faz au-au, au-au As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram o dia todo A galinha no ônibus faz cocó, faz cocó, faz cocó A galinha no ônibus faz cocó e vai embora As rodas do ônibus estacionam, estacionam, estacionam As rodas do ônibus estacionam pra descansar Vamos andar de bicicleta Mas eu estou com medo Você sabe andar? Não, não sei É só tentar Eu vou tentar Está andando Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Use capacete Sim, eu vou E pedale Pedala Está andando Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Está gostando Está gostando Sim, estou É divertido É demais Está andando Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Formes Olha só que legal o trator As rodas do trator Giram, 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 giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do trator Giram, giram Pela fazenda As rodas do trator As rodas do trator Fazem plof, plof, plof Plof, plof, plof As rodas do trator Fazem plof, plof, plof Pela fazenda A pá do trator sempre cava, cava, cava Cava, 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 cava A pá do trator sempre cava, cava, cava Pela fazenda A chaminé do trator faz puf, 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 puf A chaminé do trator faz puf, puf, puf Pela fazenda A buzina do trator faz pi, pi, pi Pip, pip, pip Pip, pip, pip A buzina do trator faz pi, pi, pi Pela fazenda Ei, formes! Vamos conhecer o Sr. Sinaleiro! Sr. Sinaleiro Me diga o que fazer O que devo fazer? Quando devo ir? Quando devo ir? E quando devo ficar? Quando devo ficar? No sinal vermelho tem que parar No vermelho pare O sinal vermelho tem que parar No vermelho pare Sinal vermelho tem que parar No vermelho pare, no vermelho pare Sinal vermelho tem que parar No vermelho pare Senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Me diga o que fazer O que devo fazer? Quando devo ir? Quando devo ir? E quando devo ficar? Quando devo ficar? No sinal verde pode ir Pode ir, pode ir Sinal verde pode ir No verde você vai No sinal verde pode ir Pode ir, pode ir Sinal verde pode ir No verde você vai Senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Me diga o que fazer O que devo fazer Quando devo ir Quando devo ir E quando devo ficar Quando devo ficar O sinal amarelo Tome cuidado Tome cuidado no amarelo O amarelo vai mudar Tome cuidado no amarelo O sinal amarelo Tome cuidado no amarelo O amarelo vai mudar Tome cuidado no amarelo Obrigada, Senhor sinaleiro Isso ajudou demais Não é mesmo, Farmes? Vejo vocês na próxima Tchau! Farmes! Olhem para aquele lindo navio! Viu um navio velejando A velejar no mar Estava carregando coisas bonitas para ti Haviam confeitos na cabine E massas no porão As velas eram de seda E os mastros eram de ouro Viu um navio velejando A velejar no mar Viu um navio velejando A velejar no mar Os vinte e quatro marinheiros Que ficavam no convés E vinte e quatro camundongos Com correntes no pescoço O capitão era um pato Com um pacote nas costas Quando o navio se moveu Ele disse Quá! Quá! Vi um navio velejando A velejar no mar Vi um navio velejando A velejando no mar Um navio velejando A velejar no mar 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 E me enOR poisonous Vamos dar A velejar no mar